E aí que começa a nossa história, todo dia de manhã, Fátima, ela acorda primeiro, ela sai fora da tenda e vai para o Brasileiro, para o lugar, para o fogão, e sopra um pouco a brasa. Quando a brasa acende, bota um pouquinho de lenha e ela coloca uma panela de água para esquentar um chá. Por enquanto, Ahmed começa a se acordar, ele já sabe, já está antecipando, e depois de alguns momentos, a Fátima entra na tenda e dá um copo de chá quente para o Ahmed, e assim, Ahmed acorda, devagar, as crianças também começam a se acordar, e ele começa o seu dia, levando as cabras para pastar um pouco, cuidando um pouco do quintal, a Fátima cozinha para os filhinhos deles, e assim, passam seus dias, todo dia de manhã, ela sai fora, sopra a farra, dá o chá quente para Ahmed, e passam os dias e as noites, os dias e as noites, disseram até, que um dia, ela sai fora da tenda e demora um pouco. Ahmed fica aí, esperando na cama, antecipando o caderno de um chá quente, e aí, ela volta, sem copo na mão, falando para ele, Ahmed, o Fátima, a brasa, acabou, apagou. Ela não botou lenha suficiente na noite anterior, e a Fátima acabou, apagou, não tem como esquentar a água, não tem como fazer chá, não tem como cozinhar, Ahmed já sabe o que tem que fazer, edificou o rosnangue, a Fátima, por enquanto, preparando uma mochilinha com um pouco de comida, algum pão, água, e Ahmed está preparando um camelo, por enquanto, para uma viagem, e ele despede dos filhinhos, sobem no camelo e começa a ir na direção do conjunto de tendas dos pais dele. Não tinha ninguém no deserto, o deserto está vazio no centro, só sol, areia, um pouco de vento. O Arno ficou curioso e pensou, ah, vou ver o que é esta linha lá no horizonte. Foi aproximando, desviou um pouco do percurso, para explorar o que era esta linha movimentar, e aí ele começou a perceber que era um camelo. Ele pensou, um camelo andando sozinho no deserto, e aproximando mais, ele viu que eram vários camelos amarrados um no outro. E conforme ele foi aproximando, ele viu que eram dezenas de camelos, um amarrado no outro, e ficou curioso. Ele nunca viu tantos camelos juntos, e resolveu rolar para ver quem está levando esses camelos para onde, por quê. E assim, ele foi andando, aproximando a caravana. No início da caravana tinha algumas pessoas, alguns jumentos também andando. Ele olhou as pessoas e viu que lá na frente tinha um velho com uma barba grande, que tinha a cara como que era o chefe, o líder da caravana. Foi aproximando, falou, bom dia. Eles cumprimentaram ele de volta, e aí ele ficou perguntando, para onde vocês vão? Quem são vocês? De onde vocês chegaram? Aí o velho olhou para Ahmed, um jovem, curioso, e respondeu para ele. Estamos chegando de muitos diferentes lugares no deserto, nesse deserto, e estamos indo para Alexandria. Perguntou a Alexandria, o que é Alexandria? O Ahmed nasceu no deserto, nunca saiu do deserto. Não sabia que existiam cidades em outros lugares, só conhecia a trilha dele, os pais, os parentes, os parentes da mulher dele. E o líder, com paciência, começou a contar para ele sobre Alexandria, que é uma cidade grande, morada com grandes muros, como oásis no deserto, onde passa um grande rio cortando a cidade no meio. E uma cidade onde tem milhares de pessoas vivendo com grandes maravilhas e palácios, mercados, feiras, casas de banho, mulheres bonitas, pessoas do mundo todo. O Ahmed, escutando todas essas histórias, ficou curioso. Com olhos arregalados, ele sinalizou para o líder, me conta mais. E assim, sem perceber, o Ahmed começou a se juntar, colado um pouco na caravana, juntos, escutando as histórias do líder sobre aquele Alexandre. E assim, passa uma hora, ele está escutando ainda, grandes histórias sobre batalhas e sobre o que aquela cidade já passou. E de lá, o líder começou já a contar sobre outras cidades, Cairo e outros que também estão na beira desse deserto. E aí, todo esse tempo, o sol vai descendo, vai se pondo, até que o líder sinalizou para os serventes dele. E eles juntaram todos os camelos, sendo uma meia lua, os camelos sentaram, ainda com a carga por cima deles. Ahmed, sem perceber, já sentindo uma parte daquele grupo, sentou também junto com eles na frente da fogueira, com o Magno da Aguilé, e ainda escutando histórias sobre aventuras, sobre outros lugares onde aquela caravana já passou. E assim, as pessoas já terminam o jantar deles, o Arco também. E indo para dormir, o Arco também se arrumou para dormir junto, Esquecendo totalmente que de manhã ele saiu com uma missão de buscar Farra para Fátima, a mulher dele. Realmente, lá atrás, a Fátima já estava se estranhando, que o Arco já deveria voltar. O caminho para os pais dele demora mais ou menos meio dia, e ele já deveria estar aqui de volta. Mas, talvez, ele se demorou, aconteceu uma coisa, amanhã ele vai voltar e vai trazer a farra para ela, para que ela possa cozinhar para os filhos dele. De manhã, os homens também acordaram junto com Ahmed, junto com o líder, levantaram os camelos, lavaram os rostos e começaram de novo a andar na direção de Alexandre. O Ahmed já sentiu uma parte, já se acende como um dos serventes da caravana, mas ainda colado um pouco no líder, escutando as histórias dele, andando na direção de Alexandre. Ele já terminou de contar sobre cidades e começou a contar sobre os grandes mares que cercam o deserto, sobre navios, sobre outros continentes, outros povos com outras aparências. e o Ahmed, todo curioso, escutando as histórias e andando juntos. De vez em quando, ele dá uma mão, ajuda um pouco os homens da caravana para guiar os camelos. E assim, foram passando as horas e de novo, chegando a noite, eles pararam os camelos, todos os camelos sentaram. de novo, acenderam o fogo, fumaram uma guilé e foram para dormir. E no outro dia, eles acordaram também e começaram a andar de novo e o Ahmed já está saciado um pouco das histórias, mais andando juntos, porque afinal ele faz parte dessa caravana. Conforme ele foi andando, ele sentiu bem, sentiu contente, sentiu que tinha razão para a existência dele naquele momento. E totalmente esquecendo que lá atrás, dois, três dias atrás, tem uma mulher, Fátima, sozinha, sem infarto, sem brasa, sem fogo, os quatro filhos perguntaram para ela, cadê o pai? A Fátima já estranhada, mas ela não tem como fazer nada. Eu não tenho caminho, o caminho ficou rápido, né? E a única coisa que ela sobra para fazer é cuidar dos filhos dela, cuidar das cabras, do povo, comer uma comida crua e ficar esperando. Talvez alguém passe, talvez ele volte.